Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sob a sua vida e sob a sua família hoje e sempre. Hoje eu tenho uma mensagem muito forte que vai falar junto ao seu coração. Vamos orar juntos, unir a nossa fé e tenho certeza que Deus vai agir ao seu favor e ele vai mudar o seu coração e a sua vida para sempre. Amém. E antes de começar a oração, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para que receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias deixo aqui uma mensagem de fé para que vocês tenham um dia maravilhoso e abençoado. Irmãos quero começar a mensagem de hoje com... Em Salmos capítulo 136 e versículo 1 diz. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Senhor, a ti dou graças e louvo com toda a minha alma, pois tua generosidade não conhece limites, e pela tua graça e amor eu tenho tudo o que preciso. Sou feliz porque creio em ti, Senhor, e na minha fé sempre encontrei verdadeiro amparo e refúgio. Tenho Deus em meu coração e por isso sei que não há impossíveis ou mau terreno que para sempre dure. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha vida e por todas as bênçãos com que me presenteaste. Amém. Meus amados, simplesmente receba a salvação, o perdão, porque ninguém pode te separar do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham gostado e peço que compartilhe e não saia do vídeo agora. A próxima mensagem pode ser para você. Você precisa curar o estresse e a ansiedade ou então quer ser usado em curas e milagres diante de Deus? Você então achou o conteúdo certo para a sua vida. Muitos estão buscando a cura para seus corpos, mas não estão encontrando. Estão orando, fazendo campanha, pedindo oração na igreja, mas não está adiantando nada. Isto porque não tem fé suficiente para alcançar ou não conhece as leis bíblicas que regem a cura. Entenda que Deus não quer a sua doença. Por isso criamos este livro digital, para aumentar sua fé através da palavra de Cristo e para dar várias dicas de como se fazer para alcançar seu tão sonhado milagre. Clique na descrição e saiba mais.